Olá, eu sou o Flango e hoje iremos jogar Jack Chan Stuntmaster, então vamos continuar aqui. Aqui, vamos para a tela dos telhados, olha só, rapaz, então vambora. Vambora! Então, cara, eu tô dando a tela do telhado, ó, primeiro... Nossa, tem ninja! Ninja! Toma rodada! Toma rolinho de pintor! Nossa! Nossa! Ai caramba, ninja! Ninja! Eu sou ninja também, cara, eu sou Jack Ninja! Toma! Toma, bombadão! Ah, vaza! Boa! Peguei! Nossa, peguei na calça riada, hein, ninja! Olha, peguei na calça riada, rapaz! Boa! E na sua boca! E na sua boca, cheia de... Mierda! Vambora! Toma! Excelente! Então, quando eu era criança, eu lembro de não ter chegado nesse mundo dos telhados. Só que eu não lembro de ter passado. Esse que é o problema. Eu não lembro mais nada depois disso. Ah, quase que eu rodo, hein? Uh! Eita, eu tô indo meio torto, cuidado. Ah... Cara, olha que da hora essa tela do telhado, cara. Nossa, deixa o ninja, eu posso pular. Eu não preciso lutar com você não, pisão. Tchau! Tchau, rapaz, ó. Dá pra eu passar direto. Esse carecão, eu acho que ele vai pra trás. Uh, merda. Ô, carecão! Toma! Corre! Uhul! Ele quase morreu, cara. Ahn... Certinho! Uhul! Ai, quase que eu peguei. Quase que eu consigo pegar ali. Ó, aqui. Uhul! Perfeito! Passei. Ahn... Certo, peguei um dragãozinho, pô. Muito bom! Ahn... Tá vendo, mulher pelada? Aí, Jack. Jack sem vergonha. Nossa. Cara, aí que tá. Eu caí no telhado. E caí em outro telhado. Esses prédios são altos pra caramba, pô. E aí, Jout? Ah, eu achei que tinha leite aqui. Deve ser bom, cara. Tem uma curinha. Ahn... Aqui, ó. Oh, ai. Nossa, deu pra passar. Muito bom, muito bom. Não preciso lutar aqui, não. Tchau. Tchau, Pardal, rapaz. Opa, leite. Ahn... Calma aí. Opa! Opa! Perfeito. Agora eu tenho que vir aqui. Uhul! Uhul! Consegui pular, hein? Muito bom, muito bom. Ahn... Pega a planta. Dá a plantada neles. Que tem esses ninjas, cara. É melhor eu lutar com eles um pouquinho. Só pra... Porque esse aqui... Ó... Nossa, veio. Oh, rapaz. Nossa. Deu uma plantada na cara dele, pô. Tchau. Agora eu corro. Corro. Uhul! Opa! Ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai. Calma aí. Uhul! Ai, calma aí. Calma aí. Parece que tá um pouco longe esse daqui, esse pulo, cara. Vai. Ai! Boa! Consegui. Ai, merda. Ai, cacete. Eita. Ai! Vamos, vamos, vamos. Ai, ai. Nossa. Viu na putinha de ninja? Ahn! Oh, mano. Ahn. Certo, leitinho. Puta, tem um ninja branco. Um ninja branco, rapaz. Vem aqui, vem aqui. Eu vou bater nesses caras, porque eu não sei... Eu não sei o que tem pela frente, cara. Então é bom eu matar ali uns um pouquinho. Nossa, cara. Puta, tem uns ninjas ali embaixo, hein. Eu consigo pular. Eu consigo pular. Ahn. Perfeito. Ai, sai fora, ninja. Ih, caiu o ninja branco. Cara, tem coisa ali em cima, hein. Quer saber? Foda-se. Bora passar essa bosta logo. Opa. 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 Pega aqui o taquinho. Vamos brigar agora. Agora é briga de bar, rapaz. Ó, briga de bar, rapaz. Toma. Boa. Esse combi eu gostei, hein. Que é o... Papapum. Ei, ei. Não, é o... Papapum. É o... Papapum. Oba. Papapum. Boa. Agora joga os caras. Joga os caras. Nossa. É papapum. Nossa, levei dois. Papapum. Nossa, errei. Errei o combi. Caralho, que da hora. Eu consigo rolar na mesa. Boa. Boa, porra. Ai, ai, sai fora. Ai, carecão. Carecão, rapaz. Sai fora, bichão. Ô. Esse é bichão mesmo, hein, doido. Papapum. Errei. Papapum. Você quer ser do meu lado? Então briga com seus amigos aí, pô. Começa bagaçando eles, pô. Boa. Aí, errei. Errei. Nossa, estunei. Papapum. Papapum. Boa. Agarra esse cara. Papapum. É papapum. Boa. Caralho, eu tô gostando, hein. Tô ficando melhor, pô. Toma. Toma, toma, só gostosa. Eu até esqueci essa música, cara. É. Puta, como é que é, meu? É. Cara, minha memória é horrível. Ai, 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 ai. Nossa, toma. Toma. Tupi você com porrada. Ganhei. 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 Muito bom, muito bom. Gostei. C. Porra, jogo. Então, com o poder mágico da edição, vou pra próxima fase. Vambora. Segunda fase, hein. Segunda fase do quarto mundo. Bora. Let's go, porra. Vambora. Vambora. Olha o elevadorzinho, rapaz. Olha que delícia. Ah, mas só me levou até aqui, pô. Cara, dá pra ir por baixo ou por cima? Eu vou por cima. Porque me parece mais fácil. Eu posso estar enganado, mas vambora. Ah, aqui tem o carinha aqui. Toma na boca. Nossa, ninja branco. Corre. Corre, ninja branco, rapaz. Ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, cuidado, cuidado, cuidado. Vambora, bora, bora. Corre. Corre. Corre, Jack. Corre, Jack. Foda-se, dragão. Foda-se, dragão. Não quero dragão, não. Seu mano de cuzão. Vambora, vambora. Ai. Ai, ai. Nossa, cara, esse telhado tá muito perigoso. Cara, coça o nariz. Ai, caceta. Eu tô com medo de eu cair, cara. Por isso que eu apanhei daquele jeito. Ai, caralho. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Tomou. Boletão. Toma, toma, toma. Nossa, rodou. Toma. Perfeito. Perfeito. Agarra. Falou. Nossa, deu uma voadinha ali de leve, hein. Corre. Ai. Cara, tá escorregadinho essa porra, certo? Ai. Uh, consegui. Consegui. Quase consegui. Consegui, pô. Ai. Ai, cara. Tá muito perigoso essa bosta, velho. Eu tô muito tenso nessa tela. Puta, tá perigoso. Ai. Cuidado, rapaz. Cuidado. Cara, tá muito perigoso. É, tá lá na cara, né, pô? Uh, cara, tá muito perigoso esse telhado, cara. Nossa, morreu o menino do bandido, cara. Morreu o bandidinho, cara. Nossa, de novo eu caí de costas, né? O barulhinho que fez, cara. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vou, vou sim. Ai, caralho. Ninjinha. Sai fora, ninja. Sai fora, careca. Opa. Ah, tá muito... Será que aqui já é o final dessa fase, cara? Se for, é rápido, hein, pô. Ahn, vai ver. Opa. Mas só tá vindo dois carinhas, assim. Então acho que não é, não. Ai. Ai, caralho. Bato ninja, boa. Nossa. Ai, bate, bate no careca. Opa. Eita, era uma... Era uma tábua. Era uma tábua. Era uma mesa, pô. Toma. As costelinhas. Meu. Perfeito. Ah, não é não o final da tela, não, pô. Olha só. Não dá pra entrar no elevador aqui, não? É, ó. Perto aqui, ó. Apertou com o pé, pô. Vambora. Ahn. Certinho. Subi do nada, escalei do nada. Ai, corre. Ahn, pra cá. Ai, caralho. Tá foda, cara. Tá foda. Tá foda. Ahn, meu Deus. Caceta. Cara, tá foda de verdade essa pasta, cara. Esses... Cada pulo desse... Me deixa muito nervoso pra dar. Por quê? Tipo, você tem que voltar quase nisso. Não começa a cair aqui. Quanto é que pariu? Nossa, eu vou ter que dar um pulo muito mítico aqui. Eita, cuidado pra não morrer. Ai. Boa, consegui. Ah, tem uma escadinha aqui. Boa. Uh. Caralho, que coisa... Que coisa... Chada, rapaz. Nossa. Ai, consegui. Ai, hein, caralho. Corre, Jack Chan. Corre, Jack Chan. Corre, Jack Chan. Corre, Jack Chan. Jack Chan. Morreu, morreu. Morreu, caralho. Viveu. Falei errado. Ai. Cara, olha esses pulos que eu tô tendo que dar, pô. Ah, tchau. Merda. Nossa. Ah. Quase, rapaz. Caralho, velho. Vocês estão umas bicôs em mim, pô. Agora eu vou matar você. Boa. Oh. Cara, eu preciso de vida. Por favor, jogo. Aqui. Hã? Fala, cuzão. Tá fechado. Tá fechado, rapaz. Merda. Agora o carecão vai rodar, pô. Me desculpe, carecão. Mas, ó. Você não tem chance de controlar... Ojection. Nossa, estupi você, rapaz. Opa. O bandidinho. Cara, eu tô falando do bandidinho. É porque todo bandido de filme tem essa roupa. Já... Não sei se vocês já perceberam isso, mas todo bandido de filme tem essa roupinha desse jeito. Toma, carecão. Toma, carecão. Eu tô errando meu combo, hein, pô. É papumpão. Ah, sim. Esse é o mais rápido. Ó, papumpei. Uhul. Abriu? Acho que sim, hein. Não. Puta que pariu, hein, ô. Bagulho louco. Aqui tem vida? Ei, leitinho. É. Dá o combinho, hein. É papumpei. Pronto. Pega o pauzão. Pega o pauzão, rapaz. Que foi jogado no lixão. Ó, papumpei. Merda. Merda de bandidinho, rapaz. Toma. Alguém chama as polícias. Sei que é o bandido, rapaz. Sai fora, pô. Ah. Muito bom. Toma. Tiro de meta na cabeça do bandido. Ah, pá. Vambora. Pula. Perfeito. Isso, consegui. Ai, meu Deus do céu. Opa, opa. Corta caminho. Não, não é não. Achei que era, cara. Ai. 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 Ai, caceta. Não, não é corta caminho, não. Merda, essa bosta vai... Nossa, velho. Ai. Caceta. Caceta. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Fica aqui. Cara, luta com os caras aqui. Luta com os caras aqui, por favor. Empurra eles pro abismo. Mas luta com eles aqui, pô. Não vai lá. Não vai pra lá. Nossa, velho. Os caras me entupiram. Os caras me entupiram. Boa. Mais um. Vida? Não. Não tem vida. Nossa, velho. Meu Deus, cara. Passa por aqui. Ai, caralho. Cara, aqui é o final da tela. Aqui é o... Mano, aqui é o final da tela. Quase certeza. No. Mano. Cadê a vida? Não tem vida aqui, cara. Eu tenho que ser... Perfecto. Eu tenho que ser... Perfecto, rapaz. Toma. Eu vou empurrar ele até a morte. Se foda. Se foda, vai pra vala. Puta, mais... Cara, os caras estão lidos com pau, rapaz. Sai fora, irmão. Ô, toma a palada, rapaz. Os caras estão lidos cheios de pau na mão, pô. Sai fora, rapaz. Bicho folgado, pô. Nossa, boa. Pega. Pega, 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 já peguei. Boa, morreu. Yes. Consegui. Consegui. Muito bom. Caralho, rapaz. B. Puta que pariu, velho. Deu gás nessa tela e tirei um B. Mas bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. Comente. E se inscreva no canal para mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. E se inscreva no canal. 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 E aí